Então, primeiramente, parabéns pela sua aprovação, um sonho sendo realizado, uma conquista muito grandiosa na sua vida, o seu currículo excelente também, muito merecido, você com mais de 10 anos de experiência numa área tão importante para a nossa sociedade, para os nossos bichinhos, veterinário, empreendedor. Quero saber um pouquinho mais sobre a sua jornada profissional, compartilha com a gente, como surgiu esse sonho de morar nos Estados Unidos. Uai, pois é, 10 anos já de profissão, né, uma vida e a gente pelejando, lutando, né, correndo atrás dos sonhos, correndo atrás de aperfeiçoamento profissional e tudo mais. Eu residia em Catalão, né, eu tinha minha clínica veterinária, tinha a parte da cirurgia e tudo mais, eu estava fazendo especialização pós-graduação em ortopedia e neurocirurgia. Aí, do nada, essa dificuldade toda do Brasil, essa burocracia, e a gente vendo o que é cada vez mais dificultando, né, aí começou pelo, assim, meados de janeiro de 2023. Aí, começou, assim, eu brinquei com a minha esposa, falei assim, nossa, eu tô cansado. E, assim, minha clínica no áudio do sucesso, a gente tinha reformado, fez uma estrutura muito bonita, ficou, nossa, espetacular. Aí, eu brinquei com a minha esposa e minha esposa também, esteticista, com a agenda dela, assim, com uma lista de espera enorme, na área de last design, então, dando curso e tudo mais, também num patamar top. Eu brinquei com ela, vamos embora para os Estados Unidos, e ela pegou e brincou comigo, né, vamos. Falei assim, não, eu tô falando sério. E eu, ela falou assim, eu, mais sério ainda, e isso, nós não tinha um passaporte, aí não tinham visto, não tinha nada. Aí, nós começamos a ir atrás, e, tipo, assim, da conversa até com o passaporte, pegar o visto, foi muito rápido, assim, nós tínhamos agendado o visto nosso para... Esse mês, agosto, 2024, que tinha vaga, né, aí, no outra semana, assim, eu sentado almoçando, vaga para outra semana, o visto americano, que demora demais, né, aí, foi tão rápido, assim, três meses, nós já estava com o visto, tudo prontinho, aprovado. Aí, daí, nós foi vender a clínica, comprou as passagens, nós falamos, vamos marcar uma data, né, e isso, nós já conversamos com o Leão Gru, é, tinha decidido, já assessoria tudo, é, que nós íamos vir para os Estados Unidos e pegar a assessoria daqui, né, aí, a gente comprou em janeiro de 2024, a passagem, em 15 dias, eu pensei, ah, minha clínica, até vender ela, né, O estúdio dela era mais fácil, aí, em 15 dias, eu vendi minha clínica, em julho, aí, eu falei assim, ah, o que nós vamos fazer aqui, desempregado, sem nada, sem minha clínica, vamos embora, aí, nós adiantamos essas passagens para agosto, aí, começou tudo. E por que os Estados Unidos? Como? Por que os Estados Unidos, que você escolheu como destino? Olha, é, é, os Estados Unidos, a gente vê a maior potência, né, país primeiro mundo, acaba que a gente nem pesquisou muito, né, é, só ver o pessoal falando, 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 E nós já decidimos direto aos Estados Unidos, era aquele susto, foi tudo no susto, se tivesse pensado um pouquinho, não tinha feito. Vocês são tão jovens, mas muito bem planejado, correu atrás, assessoria, jurídica, para a gente não ficar nada ilegal e tudo mais, né? Vocês são tão jovens e já estão vivendo essa experiência muito grandiosa, que tem muitos frutos para vocês escolherem no futuro, com certeza. Você tem esse perfil já, né, né, de empreendedor, de visionário, então, é muito interessante ter uma família, assim, vivendo esse mesmo propósito e embarcando em novas experiências, Uma nova jornada, querendo mais ainda, né, porque vocês estão indo em busca do que vocês acreditam que vai ser melhor para a vida de vocês nos Estados Unidos, né? E não por uma situação, porque no Brasil estava ruim, porque você mesmo disse que não estava, vocês atingiram um padrão alto de vida, tinham uma vida confortável, mas mesmo assim quiseram embarcar num sonho ainda maior, né? Parabéns pela sua escolha, porque isso é muito importante para a união de vocês também, né, e conquistar isso juntos deve ser algo muito especial mesmo, que só quem vive sabe, né? Oxe, isso mesmo, igual você foi e falou, todo mundo pensou que nós estávamos doidos mesmo, porque todo mundo via, né, a clínica no ótimo patamar e tudo mais, pensou que estava preocupou que estava acontecendo alguma coisa, né, mas não, a gente viu lá na frente, tentou buscar oportunidades que a gente não teria no Brasil, e para começar lá a gente fica acomodado demais, não correr atrás de uma segunda língua, para abrir outras portas e tudo mais, E aí agora nós estamos aqui lutando para aprender e correndo atrás do novo. E qual é o maior ganho que você acha que vocês vão tirar com essa experiência? Ah, não, isso aqui é o maior ganho que eu vejo, é... Como é que eu te falo? Experiência mesmo, experiência de estar aqui, conhecer, por exemplo, muitos lugares que nem passava na cabeça em conhecer, a gente está tendo a experiência de conhecer a cultura, então, resumindo assim, vai abrir a cabeça literalmente para tudo, 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 a gente, eu falo assim, infelizmente não é todo mundo que tem essa oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, porque não é igual a gente ver na televisão, é totalmente diferente para melhor, né, e, nossa, é uma cultura, assim, que eu falo assim, uma educação, uma coisa extraordinária. Você chegou a comentar que as pessoas ficaram assustadas, acho que eu posso utilizar essa palavra, né, com uma decisão tão rápida. E como foi lidar com essa questão de não ser influenciado pela opinião dos outros, de conseguir seguir na sua rota que você sentia que era o melhor para você? Como foi fazer essa gestão emocional nas pessoas mesmo? E convencer, talvez, né, que seria a melhor ideia do momento, que você precisava, assim, ir atrás desse sonho? Como foi esse processo? Esse processo foi o mais difícil, mas foi assim, Primeira coisa, eu acho que eu ainda estou aguardando para a gente ver o florescer disso tudo, que eu acho que foi até um chamado, alguma coisa assim, questão de Deus mesmo, porque depois, quando nós colocamos isso na cabeça, nós pegamos muito forte a Deus, para iluminar nosso caminho e tudo mais, e foi acontecendo, então, algumas coisas, assim, que hoje a gente entende o porquê, né? Ninguém estava sabendo de nada, só ficou sabendo na hora que eu coloquei a loja à venda, né, que não teve como, a gente teve que explicar. E com isso tudo, minha esposa tem um grupo muito forte de amigas, esse grupo totalmente foi, vamos falar assim, brigou com ela, então, não em questão da viagem, brigou, vamos falar assim, acabou a amizade por um tempo, né, então, hoje já voltou tudo normal, e elas falam que se estivesse muito próximo igual era, ia tentar fazer o máximo e o impossível para ela largar desse pensamento, né, então, já começa aí. E hoje elas falavam que iria fazer isso, mas viu tanto que ela está feliz que tinha errado, né, então, foi tudo orquestrando para dar tudo certo. Eu tenho filhos também de outro relacionamento, que ficou no Brasil, que eu tive que organizar tudo, e foi tudo dando minimamente certo para isso, que ocorreu sem nenhuma dor de cabeça, algum patamar, assim, mais, como que eu te falo, de canseira, de estresse, com essa mudança. Foi tão muito perfeito. E o seu pleito teve uma RFA, no meio de todo esse processo, como você fez essa gestão de lidar com a RFA? O que você sentiu? Nossa, isso aí, eu tive que... Primeira coisa que a gente vem para cá é uma mudança muito brusca, a gente não sabe de nada, não tem uma profissão, não pode trabalhar, não pode fazer nada, né, então, a gente já fica com, vamos falar assim, um estresse lá em cima, né, uma ansiedade, porque a gente vai pensando no futuro, como que vai ser e vem essa ansiedade, né, e a gente aguardando o estudo, pagou o processo especial lá, que vai ser mais rápido, né? O primeiro processo. Isso. E para a gente não passar por estudo, né, porque a gente não sabia qual data que seria, não tem data, podia ser muito antes ou muito depois, aí o processo foi muito perfeito, muito perfeito, quando é fé do nada, é R-S-F-E-R-E-F-E. E aí já vai começar tudo aquela de novo, por quê? Mas aí a gente vê o porquê desse processo, e a gente vê que acaba que ganhar um tempo a mais, né, e a ansiedade da gente aumentar, porque ainda vai para o pessoal refazer, e fez aquele processo muito caprichado, né, e depois vem mais um tempo depois para ser analisado, que o meu, a gente vê o pessoal, não, faz esse processo, paga, porque é muito mais rápido e tudo mesmo, mas o meu caso, assim, eles usaram até quase o último segundo para analisar, mas, assim, segurando a ansiedade, porque não é só, o principal é essa, a ansiedade, né, porque sem esse processo, a gente vai a lugar nenhum aqui. Desde quando você protocolou o seu processo, foram quatro meses até a refeia, e logo depois, dois meses até a aprovação. Aí receber a notícia da aprovação, ao todo do processo, em torno de seis meses, como foi o dia que você viu que você estava aprovado? Você consegue descrever para a gente um pouco dessa sensação do que você viveu? E como a gente estava contando, como tem aquele prazo de 45 dias para analisar o nosso processo, nós estávamos contando até o segundo, né, cada dia era, tipo assim, nossa, passou, agora entrou, não foi esse dia, aí vai entrar no próximo dia, e a gente, o aplicativo a gente abria, eu ficava praticamente aberto. Então, foi tão engraçado que eu estava, até tinha acabado de abrir o aplicativo, né, aí o setor de pós-processo aí, né, me mandou mensagem aqui, e falou assim, acabamos de avaliar, olhar seu processo, ainda não tivemos resposta e tudo mais, falei, senhor, espera aí, aí que tinha chegado a mensagem para mim, um e-mail, né, que é segundo, foi um e-mail junto, e ela mandou uma mensagem. Aí foi aquela coisa assim, tá provado? E eu abri, lia, aprovado, e relia, e é mesmo, e mandei para ela analisar, e ir para ver se tá provado mesmo. Foi, tipo assim, extraordinário, foi um êxtase, assim, enorme, porque isso era o que a gente mais estava aguardando, né, então foi, nossa, espetacular. Vocês estão comemorando cada fase do processo de vocês? Quando você recebeu essa notícia, a Ranielle estava próxima? Você ligou para ela? Não, ela estava até conversando com umas moças, e hoje eu cheguei lá doido, e falei, é aprovado, aí ela já pulou, e já largou o pessoal, e cada fase é uma comemoração, a gente tem isso, porque para a gente depois, até mesmo passar esse filme na cabeça, de tudo que a gente passou, e sempre com aquela final de fase extraordinária. Isso é muito legal, a história que vocês estão construindo juntos, porque é uma história, assim, tão singular, né, tudo que vocês estão passando é algo tão único, e poder celebrar cada momento, eu acho que é muito importante nessa jornada, porque vocês sempre vão olhar para trás com carinho muito especial em relação a tudo que vocês estão vivendo, até mesmo essa ansiedade, que faz parte do processo, é normal, é a vida de vocês, e sobre a RFE, a maioria dos casos, eles têm RFE, são raros os que não têm, né, porque a RFE faz parte do processo, então, mas receber essa notícia, eu entendo que pode dar uma ansiedade maior, até mesmo, principalmente, né, para quem já está nos Estados Unidos, mas, no final, o importante é dar certo, né? É, o importante é que, no final, tudo vai dar certo, não adianta a gente ficar, a gente pegar a Deus, e pular as mãos de Deus, que, no final, tudo vai dar certo. E nesse tempo que vocês estão vivendo aí, como a vida de vocês mudou já? Como ela está sendo transformada? Nossa, a vida da gente se mudou do, da água para o vinho, vamos falar assim, né, a gente correndo atrás, é, do, como você falou, cada fase, né, e correndo atrás do, do inglês também, da gente igualar os americanos, né, para a gente, o principal poder, é, e tudo mais, né, outra coisa que é muito, é, engraçada, é, os perrengues que a gente passa, em questão da língua, aqui nos Estados Unidos, vai pedir um café, sai um sorvete, e, é, isso aí faz parte disso tudo, quando a gente, é, corre atrás do, do sonho, e, e o principal, tem coragem, né, porque eu vejo, assim, o pessoal, é, nossa, eu queria, eu queria ter essa oportunidade, tudo mais, não é essa oportunidade, é, ter coragem, que é o principal, ter coragem, né, dessa mudança, dessa mudança, brusca, é, porque tudo, se a gente quiser, a gente consegue, né, põe na mão de Deus, que vai dar certo, se for a vontade dele, e fazendo as coisas certas, para isso, colher os frutos, no final, igual, é, correr atrás de uma empresa idônea, para, é, seguir com seus processos, é, correr atrás de uma boa escola, para, você, aprender o inglês, e cada um, é, tem um jeito de, tem uma demanda, um tempo, para aprender, e, no meu caso, aqui também, tem que mudar tudo, que tem que aprender as nomenclaturas, em inglês, além da língua, aprendendo as nomenclaturas, todas, é, da partida veterinária, em inglês, então, a gente está bem corrido, mudou bastante, mas, está dando tudo certo. Você quer seguir no seu ramo profissional, mesmo, aqui do Brasil, nos Estados Unidos, porque você está estudando, para aperfeiçoar, mas ainda, para atuar, de fato, na sua área, não é? Isso, isso, eu cheguei aqui, com outra mente, que eu ia, porque aqui, o país é oportunidade, tem muito, o leque de, 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 de empregos, de profissões, são enormes, né, de oportunidades, mas, eu vejo que, o que a gente nasceu, para fazer, não abandonar, não, a gente, então, aqui, é uma área, muito, muito, espetacular, muito, próspera, essa área, da veterinária, igual, no começo, você foi, falou, uma área, muito importante, também, porque, hoje, se lidar, com, muito, mais, próximo, do tutor, né, porque, hoje, é, um animalzinho, de estimação, é um membro, da família, né, nem é animal, de estimação, é um filho, né, então, eu vejo, uma, uma imensa oportunidade, E, em relação ao futuro, da Honey L, aí, como você vê o cenário, de estética, de saúde, para ela poder atuar? Ah, não, a área da Honey L, é, essa área, de, igual você falou, estética, e a saúde, eu acho que as duas melhores, áreas, hoje em dia, né, porque as mulheres, cada vez mais, vaidosas, buscando sua, é, vamos falar assim, seu bem-estar interno, que se a pessoa tiver, é, bem em si, com os cílios feitos, com a maquiagem, com, é, perfeita, né, como se diz, com unha feita, cílios feitos, ela não quer briga com ninguém, então, é isso que busca mais, 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 e o principal, ela está bem, consigo mesmo, né, então, essa área da Honey L também, é, espetacular aqui. Vocês estão construindo tudo aos poucos, né, porque é basicamente como se fosse uma nova vida, mas acho que o importante é que vocês tenham um objetivo, e conseguem visualizar para isso de uma forma muito positiva, então, o futuro de vocês tem tudo para ter muito mais prosperidade ainda, né, é isso, e a gente está indo em cada fase, né, ímpar, e a gente tem que passar por isso tudo, porque eu queria já estar, eu estou aqui morrendo de vontade de fazer uma cirurgia, sonhando com uma cirurgia, e só que eu ainda não posso, né, é cada fase, passando sua fase, cada vitória, cada comemoração, e um dia a gente vai chegar lá. com certeza, vai ser tudo no tempo que precisa ser, né, vocês estão batalhando muito, procurando o caminho correto, que é estar legalizado nos Estados Unidos, os Estados Unidos já reconheceram, né, o potencial de vocês, tanto que vocês estão aprovados, e então está tudo sendo desenhado para vocês conquistarem, e eu tenho certeza que quando chegar esse momento, de fato, que vocês vão estar repletos de felicidade, e vão olhar para trás com um sabor muito maior de vitória, porque os obstáculos também deixam a gente mais forte, e valorizando ainda mais as nossas conquistas, né. Isso, isso, você falou tudo, os obstáculos que vão aparecendo, a gente cada vez vai passando eles, e o principal, sendo uma pessoa melhor, né, mais experiente, para lidar com tudo isso. E como foi a sua experiência com a Leão Grupo, e como está sendo, como você chegou até a gente? Pode detalhar um pouquinho dessa parte do processo? Ah, quando a gente decidiu, né, aí a gente ia correr atrás de tudo para ver o que era necessário. Então, a gente ficava 24 horas na internet, olhando vídeos, os influenciadores, só que muitos não são verídicos, né, e isso aí aperta bastante, sim, para a gente, a decisão, né. Aí a gente conheceu, Leão Grupo, com o pessoal, uns influenciadores mesmo, fomos analisando, conversando, vendo os reviews, e tudo mais, e a gente chegou, não, vamos passar por uma consulta, né, aí onde começou tudo, aí a gente fizemos a consulta, aí já vai outro patamar, que a gente já vai ver se é isso mesmo que a gente quer, se é essa empresa que vai seguir com os nossos sonhos, né, porque isso aí é uma responsabilidade imensa. A gente decidimos, Leão Grupo mesmo, porque vastos pontos positivos, né, e com isso, eu não tenho nada o que reclamar, porque foi excepcional, do primeiro atendimento, até a aprovação, né, do processo, e pós também, né, porque essa aprovação do processo é espetacular, então sempre sendo muito atencioso, porque isso aí, eu acho que vocês são até preparados para isso, porque essa, a gente está numa ansiedade imensa, então a gente quer atenção, a gente quer qualquer dúvida mínima, a gente está chamando, está conversando, e ele é um grupo, não deixou nada a desejar, porque foi espetacular, sempre respondendo, tentando acalmar a gente, né. Marco, com certeza, a nossa equipe fica muito feliz com o seu feedback, porque exatamente esse é o nosso objetivo, transformar uma jornada que a gente já sabe que é repleta de ansiedade em algo mais leve para vocês, uma experiência positiva, porque é isso que a gente quer ver, vocês comemorando a aprovação de vocês, realizando o sonho de vocês, e juntos a gente construindo esse sonho, fazendo parte da história de vocês, e vocês também fazendo parte da nossa história. É incrível a gente já ter um time de aprovados tão grandes, e as famílias mesmo, mesmo compartilhando com a gente, né, informações muitas vezes parecidas, com objetivos parecidos, essas alegrias, é muito gratificante mesmo poder estar escutando vocês, né, e proporcionar essa realização de um sonho, uma transformação de diversas famílias de vida, né, para uma categoria maior ainda. Para encerrar, você gostaria de deixar algum recado, você gostaria de contar alguma curiosidade, algo que aconteceu com vocês aí, deixar alguma dica, você é livre para falar o que você se sentiu mais confortável? Ah, que se fosse para falar tudo assim, o dia inteiro, mas assim, o principal, o que eu falo, que eu troco ideia aqui com muitas pessoas novas, que chamam a gente, vê que a gente está fora, vai chamando, tentando, o principal é se organizar, organizar a sua vida, sua, vamos falar assim, em questão, sua vida profissional, tudo antes, planejar, e com uma grande parceira do lado, uma empresa, por exemplo, ele é um grupo, porque aqui é tudo muito maravilhoso, tudo perfeito, mas aqui você tem que seguir tudo certinho, você tem que estar nos seus status correto, porque a gente vê muita coisa, muitos influenciadores aí passando informações que não são verídicas, e depois as pessoas caem nessa, vêm pensando que é uma coisa e é outra, mas então o principal é procurar uma empresa idônea, que vai te auxiliar, vai te informar todos os passos que você deve seguir, porque se você está certo, se você está com uma parceira boa, aqui não tem como dar errado, não, aqui é igual foguete, é só voar. Olha, eu quero te agradecer demais pelo seu depoimento, tenho certeza que você vai inspirar muitas outras pessoas, e também estará contribuindo a transformar o futuro de outras famílias. Desejo muito sucesso para você, para sua esposa nessa jornada que vocês escolheram viver nos Estados Unidos, e tenho certeza que vocês serão testemunhas que quando a União está tudo conectado, vocês conseguem conquistar grandes coisas, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que seja. Muito felicidade para vocês mesmo, e obrigada de verdade por estar dividindo um pouco do seu tempo com a gente, foi incrível poder conversar com você e ouvir um pouquinho sobre a sua jornada. Eu que agradeço, porque foi espetacular essa jornada com vocês do lado, foi e será muito espetacular, imenso, só vitórias.